Minha escolha é uma prova de amor, deixa o coração mandar Só não deixa o meu senhor, é de amar o meu ama-paz 255, é o melhor pro meu lugar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá 255, ele vai me representar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá Sua coragem e compromisso eu já vi, ele é presente, é sério e sabe trabalhar Já decidi, é com o Davi que eu quero ir, eu sou o Davi, pra senador do Amapá Sou de Santana, sou de Macapá, do Oiapoque, ao Laranjal, do Jari De Calçueni e também de Amapá, sou de Pedra Branca, do Amapari De Mazagão, Porto Grande, pra Curuba Sou de Cutias, de Vitória, do Jari, Serra do Navio, Ferreira, Gomes e de lá De Tataru, Galzinho e Itaúbal, eu sou o Davi 255, é o melhor pro meu lugar, eu sou o Davi Pra senador do Amapá 255, ele vai me representar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá 255, é o melhor pro meu lugar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá 255, ele vai me representar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá 255, é o melhor pro meu lugar, eu sou o Davi, pra senador do Amapá Dois, cinco, cinco, ele vai me representar Eu sou o Davi, cansenador do Amapá